Estamos de volta, estamos de volta, aplausos, peça-feira aí, ó É o Yuri, galera Ó, por algum momento pensou pra sua cabeça que você ia perder? Porque hoje eu acordei e pensou, a Fúria vai ganhar, começou a Fúria vai ganhar e durante também Cara, eu não sei dizer, mas esse campeonato pra mim, acho que pro time também, a gente tá com um sentimento meio diferente A gente tá muito pra cima, muito confiante, então a gente tá bem confortável nos mapas também Então, a gente tá muito confiante, já sabia que a gente ia ganhar, desde ontem eu já tava falando com a molecada Vamos pra cima, eu tô sentindo um negócio bom E agora vamos pro próximo, né, um passo de cada vez E MD1, né, vamos ver se a gente consegue ganhar o segundo jogo hoje Contra o Spirit, hein, é É contra o Spirit? Da hora, da hora A gente já jogou contra eles no último Major, eles são uns caras bons também Então, todos os times aqui são bons, então a gente já pode vacilar É o que eu falei pros moleques, a gente fazer o nosso jogo pra cima, confiante, que a gente pode ganhar Yuri, eu tô tomando café da manhã todo dia com a Kari, né E aí ele vai me contando o que tá acontecendo Vocês estão confiantes mesmo? E quando eu vejo ali a câmera em vocês, é um clima mais tranquilo mesmo? Sim, é o que eu falo, a gente tá, não só jogando por nós Mas a gente joga pela torcida e principalmente pelos nossos pais que estão aqui assistindo pela primeira vez A gente tornou ele tão grande, então a gente tá jogando, é uma parada meio diferente pra mim Que eu tô sentindo, eu acredito com os moleques também Então a gente tá dando um gás a mais E é isso, todo mundo tá muito confiante E pode esperar que talvez a gente consiga essa vaga E a gente passe pros playoffs Tem time chegando em choque, já jogaram a primeira fase aí E a torcida a favor, bem melhor, né? Ah, não sei se os moleques passam Talvez os moleques não tenham muita experiência Talvez pode dar uma chocada assim Porque é a torcida que gritou pra caramba Mas isso aí é de pessoa Mas isso ajuda muito nós A gente tá muito confiante E a torcida é maravilhosa, velho Não tem nem o que falar Deixa eu te falar uma coisa, Yuri Hoje o jogo foi o passeio, igual a torcida falou Que passeio? Na hora do pause, o que o Akari falou? Teve alguma coisinha? Teve alguma resinha? Que não teve muito, né? Não, o Akari, ele só falou pra nós dar uma acalmada na comunicação Que a gente tava muito, às vezes, afobado Tinha o cara na smoke e tal Mas ele de resto, ele só colocou pra nós pra cima Eu tava apoiando Não teve muito o que falar também Querendo ou não, foi um jogo meio tranquilo Mas ao mesmo tempo, pelo placar A gente tava bem nervoso, né? Então, não pode vacilar Conhece teu pai, viu? Um salve pro teu pai Meu pai é fanático por nós, né? Não sei se tá, velho Olha o bigode aí Chega aí, bigode Chega aí, entra aí Abre aí, ó Abre aqui, ó Vamos lá Aí, ó Chega Olha lá Jogaram bem Jogaram bem É a primeira Tudo bom com o senhor? Sim Prazer com eu Tudo bem? É a primeira vez dele assistindo a gente Ele nunca assistiu Ele sempre assistiu de casa Ele xinga mais qualquer torcedor aqui, velho Ele sempre fica bravo Fica nervoso demais Mas acho que hoje foi de boa, né? Não, hoje foi de boa Hoje não deu pra ficar muito nervoso, não Mas graças a Deus, tá Molecado jogaram bem, tudo eles, né? Então a gente tá disparado bem, molecado E o senhor vai ficar até o final Tem mais um jogo hoje Vai ficar até o final É, né? Vai ficar até o final Aqui tem que torcer, né, velho Tem que vir longe, tem que torcer É, claro Que beleza É Campinas, né? Campinas, é isso? Campinas, Campinas Campinas, Campinas É bem melhor assim, né? Acaba o jogo, você vai pro hotel Tá com sua família Tá com seus amigos Fica bem mais tranquilo Pra descansar, pra voltar pro jogo, né? Não, o sentimento é gostoso demais Você terminar um jogo De nada, você vê sua família aqui do lado A gente não vê muito nossos pais Então esse campeonato que a gente tem aqui É algo raro É, eu acredito que Se a gente tivesse mais campeonatos que nem esse Pra nós jogadores A gente ia gostar muito Principalmente nós brasileiros Então é o que eu falei A gente joga por nós Por eles E por essa torcida Então manda um recado lá Manda um recado pra galera aí Que tá assistindo E pra galera que tá aqui na arena Rapaziada Muito obrigado por torcer por nós É, a gente tá dando nosso gás E o apoio de vocês É muito essencial pra nós Só queria agradecer sempre pelo apoio E pode ter certeza que a gente tá dando nosso máximo E quem sabe a gente consiga passar por esses playoffs Muito obrigado mesmo Se Deus quiser vai dar certo Valeu Yuri Valeu Yuri Obrigado irmão Vai descansar Daqui a pouco a gente vai torcer de novo Parabéns, viu? Galera É isso aí, né? Vai ter um breakzinho agora ali E aí